Oi, 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 gente linda, Prof. Carol, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de português, com o tema Palavras que marcam o tempo. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Prof. Carol vai fazer a leitura do texto que tem na página 19 de vocês, tá bom? Quem se comunica? Era uma bela manhã perfeita para um passeio no bosque que cercava o castelo Durei Flores Belo III. A princesinha gostava muito de caminhar entre os canteiros floridos, brincar na relva verdinha, descansar à sombra das árvores e admirar os peixinhos vermelhos e dourados do lago. Animada com o sol que brilhava lá fora, foi correndo chamar o pai para o passeio. Ela sabia que não devia sair sem permissão. Papai, o senhor viu como o dia está lindo? Hum, hum, respondeu o rei. Posso passear nos jardins do palácio? Perguntou a princesinha ansiosa. Hum, hum, respondeu o rei, anotando na agenda os compromissos do dia. — Oba! — gritou a princesinha. Numa corrida só, foi avisar a rainha, que sempre proibia a filha de sair sem dizer onde ia. — Mamãe, você viu que dia lindo? — Hum, hum, respondeu a rainha, enquanto escrevia uma carta para sua irmã. — Papai deixou e eu vou passear nos jardins do palácio. Posso? — Hum, hum, respondeu a rainha, pensando se escreveu corretamente a palavra abraço. E a princesinha foi chamar sua irmã mais velha para brincar com ela. — Princesa Florinda, quer brincar comigo no bosque do palácio? Blá, 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 cochichava a princesa ao telefone, nem notando a irmãzinha chamar. — Princesa Florinda, por favor, quer brincar comigo no bosque do palácio? Blá, 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 blá. Continuava cochichando a princesa ao telefone, nem notava a irmãzinha a pedir. Então, resolvida e feliz, a princesinha atravessou os enormes portões do palácio e foi se divertir com os pássaros que cantavam nas árvores, com as borboletas que dançavam no ar, com o perfume das flores. Algum tempo depois, o rei, a rainha e a princesa Florinda perceberam que a princesinha não estava no castelo. Ficaram assustados e preocupados. Lembraram que ela havia pedido permissão para ir brincar nos jardins. Correram atrás dela. Quando chegaram ao bosque, viram a princesinha brincando feliz. Que alívio! Ufa! Ainda bem que a princesinha estava no bosque, mas ninguém deu atenção para ela. Vocês perceberam também? Todo mundo fazendo outras coisas e ninguém deu ouvidos à princesinha. Coitadinha, né? Mas o que a Prof. Carol quer falar para vocês é que existem palavras que indicam passagem de tempo. Por exemplo, passagem de tempo é quando já aconteceu, quando passou o tempo. Por exemplo, lá no texto, né? Era uma bela manhã perfeita. Era. Então, isso já aconteceu. Porque era uma bela manhã. Se fosse, por exemplo, se ele estivesse contando uma coisa que iria acontecer, seria uma palavra, por exemplo... Por exemplo, um dia em uma bela manhã seria uma coisa que iria acontecer. Pois seria um dia, futuramente. Assim como falou, era uma bela, é uma coisa que já aconteceu. Existem outras expressões também que marcam a passagem de tempo. Por exemplo, se eu vou falar que ontem eu gravei uma videoaula para vocês, por exemplo, é ontem, isso já aconteceu. Se eu vou falar, amanhã eu estarei gravando uma videoaula, amanhã eu estarei gravando. Então, isso não aconteceu. Eu vou gravar. Existem palavras que marcam que já aconteceu e coisas que vão acontecer. Palavras também podem ser hoje de manhã, já aconteceu. Amanhã de manhã, vai acontecer. Ontem à noite, amanhã à noite, são tudo palavras que marcam que já aconteceu ou que vão acontecer. No texto, segundo o que a gente leu, era uma bela manhã, foi uma coisa que já aconteceu. Bom, lá na número 2, a número 1 era a leitura do texto, né? A número 2, vocês vão ter que associar cada personagem à frase que ele descreve. Então, vocês vão ter os personagens aqui e do outro lado as frases. E vocês vão ter que ligar cada personagem à sua fala. Na número 3, vocês vão ter que releer o conto e em seguida assinalar com um X a alternativa que descreve o conflito da história. Então, qual foi o conflito da história? A princesinha se perdeu no jardim do castelo. O rei e a rainha levaram a princesinha para o passeio que ela queria. A princesinha pediu permissão aos pais para brincar, mas não recebeu atenção. A princesinha queria brincar nos jardins do castelo sem a companhia da irmã. Qual desses quadradinhos, quais desses conflitos aqui aconteceu na história? A número 4, De acordo com a leitura do texto, é possível saber se a história aconteceu de manhã, à tarde ou à noite? Vou estar lá no texto porque fala. A prof. Carol já explicou que fala que a história acontece em uma... Aí vocês vão assinalar. Na número 5, vocês vão ter que retirar do conto uma frase que justifique essa resposta. se aconteceu de noite, se aconteceu à tarde, se aconteceu de manhã. Em qual frase do texto que vocês descobriram isso? Aí vocês vão colocar ali na número 5. A número 6, vocês vão ter que enumerar os quadradinhos com a sequência dos acontecimentos da história. Por exemplo, Antes de sair, foi pedir permissão para o seu pai. Isso aconteceu por primeiro, por segundo, por terceiro. vocês vão ter que ler todas as frases e identificar, tá? Na número 7, vocês vão ter que voltar lá na questão de número 6. Vocês vão reler as frases dessa atividade e circular as palavras e expressões que indicam passagem do tempo. O prof. Carol falou, passagem do tempo são coisas que já aconteceram, são palavras que indicam que isso já aconteceu. Então, por exemplo, antes de sair, numa bela manhã, depois, isso são tudo palavras que já indicam que passou, que isso já aconteceu. A número 8, pede para vocês formarem duplas. Como vocês não tem como formar, vocês pedem ajuda para o papai e para a mamãe se por algum acaso vocês não conseguirem. Mas está bem fácil, porque vocês vão ter que escrever uma frase utilizando cada uma dessas expressões que estão escritas ali. Antigamente, ontem, hoje de manhã, muito tempo depois, amanhã, na semana passada. Pode ser uma frase que vocês inventem, tá? Não precisa ser necessariamente alguma coisa que aconteceu com você. Se você quiser, por exemplo, tem ali o hoje de manhã. Ah, hoje de manhã, no meu café da manhã, teve pão com geleia. Pode ser uma coisa que aconteceu com vocês, mas pode ser também uma frase que vocês queiram inventar. Por exemplo, Ah, eu vou falar aqui que antigamente não tinha TV para a gente assistir. Por exemplo, ou ontem, ontem eu comi pipoca doce. Tudo para vocês marcarem a passagem de tempo, essas expressões diferentes para vocês fazerem as frases de vocês, tá? Então, a nossa aula fica por aqui, fazer as atividades que está facinho hoje, tá? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!